Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer uma análise bem tranquila de uma operação que a gente acompanhou dois trimestres atrás, no primeiro trimestre de 2022, basicamente aqui porque a galera tem comentado bastante, o comparativo dela com a Gararapos acaba deixando o pessoal empolgado com a possibilidade de investir na C&A, a operação foi analisada no IPO, tivemos uma continuidade da análise no primeiro trimestre de 2022 e agora, justamente, dois trimestres depois, mais um acompanhamento para procurar entender se a gente teve alguma diferença de curso de oportunidade entre C&A e Gararapos, que tem operações bem casadas ali, eu acho que a maior diferença, a maior maturidade da parte financeira da operação através da Meadway na Gararapos, essa eu acho que é a grande diferença, tirando isso, as operações são consideramente parecidas. A operação aqui de varejo de moda com Fashiontronics, que é celular, tablet, etc., vale lembrar que esse setor especificamente está com um delta de perrengue e a gente vê isso, é uma demanda ali, que foi muito agressiva durante a pandemia e agora a gente vê isso pela Muti aqui no canal, a antiga MutiLaser, ela tem também aqui uma operação financeira incipiente, como comentado, própria a C&A Pay. Tinha 10 meses, se não me engano, de operação, então, bem recente, a gente comentou no trimestre passado. A operação vem implementando o propósito no IPO, o vídeo do IPO aqui na descrição, assim como o vídeo do primeiro trimestre de 2022, a gente vê aqui uma continuidade da evolução da operação como pontuado no primeiro trimestre de 2022. Continuamos com a avaliação do curso de oportunidade, dada a existência de Guararapos, que também está presente no portfólio, diga-se, não só a existência dela em geral, mas presente no portfólio, e dada a não diferenciação enorme entre as operações, o que torna a análise muito mais leve, deve ser algo bem rápido aqui, aconselharia a usar esse tempo que sobra para ver as outras duas análises, do IPO e primeiro trimestre, para justamente entender a continuidade do que a gente está vendo aqui como evolução. Está na tela. A evolução do preço da última análise até hoje, da análise do primeiro trimestre, a evolução um pouco mais positiva da Guararapos, que vem acompanhado de um operacional financeiro evoluindo melhor e um pouco mais positivo em geral, incluindo uma operação financeira com tamanho e track record, o que significa um histórico operacional, de modo que eu entendo o quanto eles já sabem lidar com a operação ou não. Uma operação financeira de varejista muito incipiente, como a gente viu na loja de Renner, eles tomarem um susto, a hora que a gente descobre, que a gente começa a ter dados sobre inadimplência e tal, é um pouco tarde demais para voltar atrás nas decisões tomadas. Então, o começo desse tipo de operação é algo bem tenso para quem está aqui do lado do investidor. Do Deu de Jens mostra uma receita operacional líquida, com crescimento de 5,1% versus o mês do ano passado, 13,3% versus o pré-pandemia. No caso da Guararapes, atitude de curiosidade, 9% year in year, 4,9% versus pré-pandemia. Então, consideravelmente a evolução, consideravelmente casada, próxima, vale denotar a baixa relevância do serviço financeiro que a gente vê aí, quando eu vejo a distribuição da receita operacional líquida, para justamente denotar a incipiência da operação. E ali é serviço financeiro com outros incluídos ainda. Margem bruta de mercadorias vai a 47,8%. A gente até pode considerar aqui só de vestuário, que fica em 51,8%, mas, a título de curiosidade, a Guararapes com mercadorias é de 51,1%. Então, novamente, muito próximo, ainda para considerar algo próximo, casado, mesmo se a gente considerasse ali o bruta de mercadorias 47,8%, não é algo distante, discrepante do que a gente teria na Guararapes. SG&A, despesa com vendas gerais administrativas com estabilização, depois de um crescimento agressivo dos padrões de pré-pandemia, como a gente pode ver, agora, consideravelmente mais agressivo com o percentual da receita operacional líquida, mas com uma leve redução do ano passado, em 38,1%. Quando eu falo de despesas operacionais da Guararapes, 37,5%. Então, um delta mais abaixo ali. Vale, obviamente, entender que a classificação aqui de algumas despesas ali no meio pode ser um pouco diferente, mas só para dar uma noção geral da coisa. EBITDA ajustado com forte crescimento, year on year, em 60,9%, porém, entretanto, todavia, 25,8% abaixo do pré-pandemia, o que deixa claro que é um crescimento agressivo sob uma base mais fraca. Guararapes com crescimento de 11,1% verso o período anterior e, sim, 7,5% abaixo do pré-pandemia. Então, é um crescimento menor sob uma base muito mais forte, quando comparado ali com pré-pandemia. A operação ainda dando forte prejuízo em 61,4 milhões de reais, um crescimento verso o mesmo período do ano passado, e eu estou supondo ali um crescimento verso o mesmo período do ano passado, excluindo ali o não recorrente, que dá um prejuízo de 50 e alguma coisa, milhões. A Guararapes com lucro líquido módico ali de 3,5 milhões, mas ainda assim um lucro líquido. Vale a abertura da operação financeira, que, como dito na análise passada e relembrado inúmeras vezes aqui, começa a mostrar um aumento do over 90, o que está devendo ali, o que está atrasado de parcela mais de 90 dias, uma vez que julgamento de crédito, bem ou mal concedido, vem com o tempo. Quando é uma operação incipiente, você fica sem uma base muito boa para dizer se o que você está fazendo vai vingar positivamente ou negativamente. Então agora a gente tem uma inadimplência que vai de 3,5% no primeiro trimestre de 2022, que é um dado que não queria dizer muita coisa, dado que tinha mal começado a operação, para 11,3% agora. Então começamos a ver ali algum nível de inadimplência que começa a chamar a atenção. Especialmente se você tiver uma curva ascendente nisso daqui. Não tem como saber, mas olha, não é um bom indicativo dos mais positivos. Especialmente nesse momento, que eu não sei se é o melhor momento para começar a operação financeira de modo mais agressivo. Endividamento na tela, alavancagem em 3,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Esse EBITDA, obviamente, ainda muito afetado, dos últimos 12 meses. A gente viu, por exemplo, no primeiro trimestre, um EBITDA negativo. E agora RAPS em 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso só pela informação. Não corre risco de solvência no curto prazo, como a gente pode ver. Disponibilidades e caixa cobrem com folga. As responsabilidades financeiras, compromissos financeiros ali para o curto prazo. Finalizando, levando em conta o desconto módico na evolução do preço versus a Guararapes. A operação consideravelmente pior na operação financeira. Esse consideravelmente pior, não é tão pior. No trimestre passado estava consideravelmente pior ainda, no primeiro trimestre. Agora deu uma encostada, ele está um pouco melhor. Mas ainda assim, menos positivo que a Guararapes. A falta de track record, ou seja, de histórico da operação, na operação financeira que foi iniciada recentemente, eu não tenho qualquer interesse no ativo. O custo de oportunidade aqui, na minha visão, torna clara a escolha pela Guararapes. É um delta a menos de desconto no preço. Porém, entretanto, é uma operação bem mais amarrada com o potencial ali. Inclusive, vejo eu, com a expansão da carteira de crédito novamente da Guararapes, de expansão bem agressiva naqueles resultados da operação financeira. Que era um pedaço bem importante do nosso resultado consolidado lá, tá? Então, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, marroba e vestia com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera, beijão!